Seja bem-vindo ao podcast Você Sabia do canal WCO. O nosso tema hoje será. Alimentos que seu gato nunca deve comer. Por serem comedores tão exigentes, às vezes achamos que os gatos sabem o que é melhor para eles quando é hora de comer. Mas o fato de eles se afastarem de um pedaço de carne ruim não significa que eles contornarão uma lata aberta de atum. E essa lata de atum pode ser igualmente perigosa. De fato, você pode se surpreender ao aprender alguns dos alimentos comuns que seus gatos nunca devem comer. Anotem aí. Atum. Os gatos podem ser viciados em atum, seja para gatos ou para humanos. De vez em quando, um pouco de atum provavelmente não vai doer. Mas uma dieta constante de atum preparada para humanos pode levar à desnutrição, porque não terá todos os nutrientes que um gato precisa. E muito atum pode causar envenenamento por mercúrio. Lembre-se do ditado. Honesto como um gato quando a carne está fora de alcance. Seu gato verá uma lata de atum aberta ao lado da pia como um convite para o jantar. Cebolas. Alho. Cebolinha. A cebola em todas as formas, em pó crua, cozida ou desidratada, pode quebrar os glóbulos vermelhos de um gato, levando à anemia. Isso vale até mesmo para o pó de cebola encontrado em alguns alimentos para bebês. Comer uma grande quantidade uma vez ou comer quantidades menores regularmente pode causar envenenamento por cebola. Além das cebolas, o alho, que é cinco vezes mais potente que as cebolas, e as cebolinhas podem causar problemas graves de saúde e de risco de vida potencial. Leite e outros produtos lácteos. O que poderia estar errado em oferecer ao seu gato um pires de leite ou um pedaço de queijo? A maioria dos gatos é intolerante à lactose. Seu sistema digestivo não pode processar alimentos lácteos, e o resultado pode ser uma perturbação digestiva com diarreia. Álcool. Cerveja. Licor, vinho, alimentos que contenham álcool. Nada disso é bom para o seu gato. Isso ocorre porque o álcool tem o mesmo efeito no fígado e no cérebro de um gato que tem nos seres humanos. Mas é preciso muito menos para causar danos. Apenas duas colheres de chá de uísque podem causar coma em um gato de dois quilos, e mais uma colher de chá pode matá-lo. Quanto maior a prova, pior os sintomas. Uvas e passas. Uvas e passas têm sido frequentemente usadas como guloseimas para animais de estimação. Mas não é uma boa ideia. Embora não esteja claro o porquê, uvas e passas podem causar insuficiência renal em gatos. E uma pequena quantidade pode deixar um gato doente. Vômitos e hiperatividade repetidos são sinais precoces. Embora alguns gatos não apresentem efeitos negativos. É melhor não dar uvas ao seu gato e manter uvas e passas fora das bancadas e outros lugares acessíveis ao seu gato. Cafeína. A cafeína em quantidades grandes o suficiente pode ser fatal para um gato. E não há antídoto. Os sintomas de envenenamento por cafeína incluem inquietação, respiração rápida, palpitações cardíacas e tremores musculares. Além do chá e café, incluindo feijão e moinho, pode-se encontrar cafeína em cacau, chocolate, colas e bebidas estimulantes como o Red Bull. Também está em alguns remédios para resfriado e analgésicos. Chocolate. O chocolate pode ser letal para gatos. Embora a maioria dos gatos não o coma por conta própria, eles podem ser persuadidos a comê-lo por proprietários e outros que pensam que estão dando um presente ao gato. O agente tóxico no chocolate é a teobromina. Está em todos os tipos de chocolate, até chocolate branco. Os tipos mais perigosos, no entanto, são chocolate preto e chocolate sem açúcar. Comer chocolate pode causar ritmo cardíaco anormal, tremores, convulsões e morte. Aparas e ossos de gordura. Os restos de mesa geralmente contêm gordura cortada de carne e ossos. Tanto a gordura quanto os ossos podem ser perigosos para os gatos. A gordura, cozida e não cozida, pode causar distúrbios intestinais com vômitos e diarreia. E um gato pode engasgar com um osso. Os ossos também podem lascar e causar obstruções ou cortar o interior do sistema digestivo do seu gato. Ovos cruz. Existem dois problemas em dar ovos cruz ao seu gato. A primeira é a possibilidade de intoxicação alimentar por bactérias como salmonelas ou E. coli. O segundo é um problema raro no qual uma proteína nas claras de ovos cruz, chamada vidina, pode interferir na absorção da vitamina B-biotina. Isso pode causar problemas de pele e problemas com a pelagem do seu gato. Carne crua e peixe. Carne crua e peixe cru, como ovos cruz, podem conter bactérias que causam intoxicação alimentar. Além disso, uma enzima no peixe cru destrói a tiamina, que é uma vitamina B essencial para o seu gato. A falta de tiamina pode causar sérios problemas neurológicos e levar a convulsões e coma. Comida de cachorro. Uma mordida ocasional de comida de cachorro não vai machucar seu gato. Mas comida de cachorro não substitui a comida de gato. Eles têm muitos dos mesmos ingredientes. Mas a comida de gato é especialmente formulada para as necessidades de um gato, que incluem mais proteínas, além de certas vitaminas e ácidos graxos. Uma dieta constante de comida de cachorro pode causar desnutrição grave ao seu gato. Fígado. Pequenas quantidades de fígado são boas, mas comer muito fígado pode causar toxicidade para a vitamina A. Esta é uma condição séria que pode afetar os ossos do seu gato. Os sintomas incluem ossos deformados, crescimento ósseo nos cotovelos e coluna vertebral e osteoporose. A toxicidade da vitamina A também pode causar a morte. Muitos tratamentos. Comer com muita frequência pode fazer a mesma coisa com os gatos que com os humanos. Pode levar à obesidade e até diabetes. Massa de levedura. Antes de assar, a massa de pão precisa aumentar. E é exatamente isso que faria no estômago do seu gato se ele o come se. À medida que incha por dentro, a massa pode esticar o abdômen e causar fortes dores. Além disso, quando o fermento fermenta a massa para fazê-la subir, produz álcool que pode levar ao envenenamento por álcool. Seu remédio. A ingestão de um medicamento prescrito para humanos é uma das causas mais comuns de envenenamento em gatos. Assim como você faria pelos seus filhos. Coloque todos os remédios onde seu gato não pode chegar até eles. E nunca dê ao seu gato nenhum remédio sem receita. A menos que seja aconselhado pelo seu veterinário. Ingredientes como acetaminofeno ou ibuprofeno são comuns em analgésicos e remédios para resfriado. E eles podem ser mortais para o seu gato. Dispensa de cozinha. Não são permitidos gatos. Muitos outros itens comumente encontrados nas prateleiras da cozinha podem prejudicar seu gato. Manter itens alimentares onde seu gato não pode chegar até eles e manter as portas da dispensa e do armário fechadas ajudará a proteger seu gato de doenças graves relacionadas à comida. Se o seu gato come o que não deveria. Não importa o quão cauteloso você seja. É possível que seu gato possa encontrar e engolir o que não deveria. É uma ideia inteligente manter sempre os números do seu veterinário local, a clínica de emergência mais próxima, e o centro de controle de venenos animais onde você sabe que pode encontrá-los em caso de emergência. E se você acha que seu gato consumiu algo tóxico, peça ajuda de emergência imediatamente. O que os gatos podem comer? Gatos são carnívoros e precisam de carne. Conversar com seu veterinário sobre a comida de gato que você fornece e seguir as instruções no rótulo ajudará a garantir que a dieta do seu gato seja equilibrada e que ele permaneça saudável. Um sabor ocasional de carne desossada cozida ou arroz integral pode ser um tratamento bom. Mas é melhor mantê-lo pequeno e pouco frequente. Gostou deste podcast? Então clique em compartilhar. Deixe seu gostei abaixo. Se inscreva aqui em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações para ser alertado assim que sair novo conteúdo aqui. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.